É isso aí galera, estou aqui para lembrar vocês que começa a contagem regressiva para o terceiro desafio de mountain bike lá em Porecatu Para todos que estão inscritos, fiquem atentos, é semana para se preparar, ficar prontinho para chegar lá e não decepcionar E aqueles que estão inscritos, não se esqueçam, se querem concorrer a sapatilhas sidebike top, coisa mais linda, não se esqueçam, entram e se inscrevam no canal do Youtube Série Pedalando por aí E é isso aí, a todos eu desejo uma ótima semana e um bom pedal, valeu!